Agora eu vou fazer os caras com raiva Meu Deus, o cara veio com aquela chuvinha de São João, porra, pra cima de mim Nossa, matei o cara sem querer, véi Nossa, levanta, levanta, vou tocar Hoje em dia... Meu Deus, cara Toma, PS, então Ela tem voz pra fazer alguma coisa Pelo amor de Deus, pô Mano Se ela falar assim, ó, o pessoal lá do Brasil, eles não tão gostando muito aí, sei lá Desse arroba-campo de vocês Esse mapa pra P90 é muito ruim, véi Manda salve, pai do Pedro pobre Salve, pai do Pedro pobre Salve, pai do Pedro pobre Se o Pedro tá pobre, eu tô com dinheiro também Nossa senhora Alguém vai passar aqui, eu tenho certeza absoluta Alguém passa aqui, por favor Alguém passa aqui, por favor Eu tô cravado na mira aqui, alguém vai passar aqui, ó Alguém vai passar aqui, ó Alguém vai passar, gente, vamos esperar aqui, alguém passar Olha o cara que... Alguém passa aqui, piscando, véi O Xerox, você tá ligado que hoje em dia existe uma boina que faz você não dar helmet, né? Ah, tô ligado, a boina é preta, mas ai, como é que faz? É a preta não, né? É a militária É essa aí que o cara tá usando aí Ai, mas cês tão ligado que eu não vou pedir patrocínio mais pro game, né? E o game não vai me dar patrocínio, ó Ah, ele fica naquele dilema, né? Um olhando pro outro É foda Sabe aquele meme do Homem-Aranha? Um olhando pro outro? É, esse foi o game, tá ligado? Tipo, você não vai pedir... Um espera no outro É, eu não vou pedir não É isso, bora Sabe por que você não vai pedir patrocínio? Ah, é porque eu não quero ficar mais preso com o game, mano Tipo assim, um... Eu não sei como é o mundo do competitivo de vocês, tá ligado? Em questão monetário Mas pra mim, em quesito monetário de YouTube barra... Barra um game Eu, em duas semanas de live, ganhei o que eu tinha ganhado de 5 anos de YouTube Tá ligado? De noção Em duas semanas de live Ainda mais agora que o Ned meteu um carro, aí acabou Aí tu deixou, bora Mas tem como pegar parceria com um game fazendo só live, bora Não precisa ter canal no YouTube Ah, tem... Ah, mas é... Realmente eu não quero me prender mais no PB, bora Ah, e é... Tem isso também Eu não quero... Porque eles vão ter tipo... Vai botar lá... Ah, você tem que fazer 20 horas É, isso daí eles vão pedir mesmo Eu normalmente... Eu normalmente tô jogando PB Quando o pessoal da live da exclamação PB e do A25 Tá ligado? Aham Aí do A25 pro pai E já tem o meme do Mernary aí que vai aparecer na tela agora aqui, ó Caramba, esse Dems é difícil, véi Tá ligado? É claro, pô Vocês botou o mapa todo todo, pô A sala não é nossa não Mas esse mapa é muito... Ah, mas vocês... Não Porra Aí pegado, pô Mas tava Red Rock, os cara mudou Vocês tem que entrar em sala sem a vaqueada quando é mod Snipe, ó Faz o teste vocês, ó Entra no mod Snipe E mete a faca em todo mundo É muito satisfatório Olha a kick na hora É... Tá mais a gente aí É muito gostoso, porra Vocês não tem noção, porra O cara vai xingar a última geração da minha família É... Esse é o melhor Esse é o melhor Que isso, coloca-me se inscreve Salve Tiaguinho, você é muito bem-vinda à live, porra Não vai ter como, não Opa Sou pai Pedro de Pedro aí Caralho, o cara tá muito mal, mano É... Eu vou ficar cravado aqui Alguém vai cair ali e eu vou matar Ninguém? Uma hora vem, uma hora vem Ali, caiu Ah, passou piscando Falei Vai ficar do lado do xereco aqui Não, tá difícil, porra Eu tenho que pegar lugar plano Olha, olha, olha o tipo aqui, ó Metendo o prefário aqui, ó Olha que tipo safado Ah, o cara foi embora Tem mais dificuldade da minha vida Matei o meu aqui Mano... E os cara não morre não? Não, os cara não morre E pior, você dá helmet no cara Mano, é a coisa que tem um game Ela não consertou ainda, viada É... O cara toma helmet E ele não pode tomar redshubes Em 5 segundos Ele fica em 1 redshubes Pode tomar... Pode tomar dano Até dano É inacreditável, porra É um game Porque é um game Porque é um game Desse ano todo De servidão com a ZP Ela tem voz Para fazer alguma coisa Pelo amor de Deus, porra Você vai falar assim O pessoal lá do Brasil Eles não estão gostando muito aí, sei lá Desse arroba-camp de vocês Dá para mudar não, porra? É, isso daí eu reclamo demais, mano Você dá HS Tem que esperar uns 5 segundos Para poder dar HS no cara Você dá o helmet, quer dizer Isso daí é pegadista Toma esse poca aí, vai Xereco, xinga o miliangre para nós Mas tudo depende de quanto vai cair na minha conta, Thiago A gente pode xingar o papa, menos Jesus De resto, sobe e deposita no exclamação Pix aí, porra Opa, fião Faz o Pix para ele aí, play Vai lá Cabe ele, tem de 12 ali Será? Manda para nós Fazer o Pix que nem fez por 400 O PBW vai te mandar quentão aí Vai mandar o que? Quentão O PW? Vê como é o PW Vai o PW Vai logo o PW Pega, pelo menos o THG Um deles tem que parar, viando Ficaram os dois aqui morrendo 40 vezes, matando o Ciro Agora balanceou tudo Agora balanceou tudo Os dois tá lá, olha aí Xereco contra C, play Caramba, tá com dano, hein, filho Vai ser o primeiro porno Ih, não, botou ninguém a cara ali, pô Volta, volta, play, volta, volta Tá bom então, voltei Nossa senhora Voltou sim, viu Fiquei te esperando Voltei Voltou Caramba Tem um pre-fire aqui dessa base aqui que tá pior do que lá, hein Caramba, velho Tem um pre-fire ali, viado Ah, meu time também Meu Deus É f... Que pinadeira é essa? Nossa Nossa, o cara me meteu a AUG ali, porra Ah, dei realmente É f... É f... Eu esqueci que esse mapa é muito pre-fire, velho Muito, velho Que não é pouco Que TV pra cá, Bray Que TV pra cá Eita, eita Que isso, que isso, que isso Caralho, tava feito ali, porra Tem sim, tem sim Não Agora o seu time tá ganhando o meu Ah, achei que eu ia matar Eita, porra Porra, tô... O negócio é só assim O negócio é só assim É só assim, play Eu acho que ele tá funcionando esse mapa não, hein Falaram que ia ser fácil Não tá achando fácil não Tá pior do que o outro lá, hein É... Tô quase achando isso também Ah lá Não tem smoke na tela do play Ah, vou ficar aqui de quebrada Eu vou ficar aqui de quebrada Eu sou rato Ó, o game vai passar ali Vai tomar um foco meu 100% Só o TK, pessoal Ó, só o TK Calma, paciência Uma hora quem vai passar, porra Ó, tem um perninho ali Ó, play Ó, play Aí você tá de sacanagem Ninguém? Ninguém Paralho? Ela passou um Ela tinha que ser logo eu, porra Passou o outro Quer ver o que eu vou fazer, mano? Agora eu vou fazer os caras com raiva Meu Deus, o cara veio com... Aquela chuvinha de San João, porra, pra cima de mim Nossa, matei o cara sem querer, véi Nossa Bota, levanta, vou tocar Hoje em dia, é só ping-pede Xeretão, amigo Coloca uma alguainzinha Coloca uma alguainzinha Pra ficar maneiro Paralho Paralho, meter Preparar de algo é pegadíssimo, hein? O cara tem que ser muito pica-mole Deve ser bem que eu tava fazendo isso Nossa, o cara botar a cara Caralho, olha ele a Fala, eu tô matando de pin É, mas eu vou botar algo Mano, você só daqui do container Tomatinho de Deus e o mundo, porra É, subelicima, é suicídio Caralho, tem um maluco ali de pintão Nossa senhora, toma Toma também de volta, vai Ficar no Prefire não, vai ficar da base de Prefire não Nossa, mas aí é pegado Que isso, o cara matou lá da base de 12 Você viu o fogo que o cara deu ali, pô Que isso Tá, mas aqui tá o Prefire nervoso aqui da base Aqui é o local Crise graça Eu falei, para, senti Nossa, mas aí o Pinelas ali matou todo mundo Olha como é que tira os caras do Prefire, ó Vai ficar de Prefire? Fica de Prefire Eu derramo Ah, me enlou o top Mas eu morro aqui Ah, o cara me viu Ah, o cara me viu Pera aí então, pre Ah, meu Deus do céu Pera aí, o cara me viu Pera aí, o cara me viu Ah, tem um Helm Meu Deus do céu Meu Deus, cara Toma PS então Ah, vai comer a mirada aí Vai, vai, vai O cara morreu Nossa, tomei de debaixo ainda Pera aí, então Mas que porra, porra Caralho, é muita bala, porra Caralho Agora esse cara não vai ficar dando Prefire tudo da hora, não Caralho 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 Agora esse cara não vai ficar dando Prefire tudo da hora, não Caralho Caralho Hum Da cara Nossa, ele subiu de cima Valeu, porra Boa live Boa mimi Valeu Siju Sijuinho Boa noite, amor Descanso Ah, é foda Eu vou nem dar a cara pros cara mais Ah, eu to com 19 de vida Vou botar a cara Valeu, play Filho da puta Deve matar o xereco Deixe ele com vida Ceia Valeu, Hashi Nossa É, meu Deus Cara, mas tá Tá complicado Assim que a gente vai destruindo esse DM Meu Deus É É Ai, eu tomo o helmet, desgraçado Nossa, grumato, acho que eu tequeiro ainda, velho Mano, que me siga, só dou helmet, cara Nossa Quando eu dou helmet, chega eu desligo da HS no cara, porque não ganha mais Ah, caralho Ai só resta peitar Ai, como o pai é treinado no no peito, acabou Vou ficar assim mais, não, não vai rushar que eu ganho mais Ah, mentira, velho, a mira tava na cabeça dos dois forno Ai, que tristeza Ai, que tristeza Ai, que tristeza Eu acho que era você que tava fazendo a gente perder, hein Ai, pegadíssimo Só foi sem pulo que tive que a gente tá ganhando Toma essa bala aí E eu continuo matando igual Toma Os tiros que eu tomo, mano É inacreditável, pegadíssimo Tá bem que nessa comida Queria que você olhasse de novo aí o... O placar É, finalmente Play, continue no outro time, por favor Que eu acho que não é... É, Play, pegada, hein, Play Pegadíssimo, hein Meu frag, quase 40 do kill Amanhã eu vou patrocinar uma horinha, hein É nóis, Kevin, tu porra Caramba, tá muito difícil se manter positivo nessa sala de vocês, porra Cê tá amado